De novo do Alberto, que é o nosso perguntador profissional aqui, como funciona esse desenvolvimento junto, no caso do crowdfunding, eles participam, as pessoas que deram o dinheiro participam da criação, qual é a participação efetivamente delas? Acho que a pergunta é sobre o Celbit e o Marcos. E o Marcos, beleza, beleza. É, essa é a gente que eu faço deles, eu falo que eu não sou prestador de serviço deles, eu falo no início, se for desse jeito eu nem faço projeto, como já aconteceu, da pessoa falar, não, mas eu quero que você faça jogo pra mim, eu falo, não quero, porque eu preciso que seja pessoal pra eles e pra mim, e se eu sentir que não é pessoal pra eles, não vai ser uma propriedade de gestão que vai funcionar, porque demanda muita atenção você cuidar desse tipo de coisa. é, o Celbit e o Marcos trabalham todo dia com a gente, todo dia, o Marcos, inclusive, eu tenho um monte de mensagem dele pra ler aqui, que ele tá na live da Dermativa, ele tá fazendo a live da Dermativa, cara. Maneiro. É, a relação que eu tenho com ele hoje é muito próxima, assim, ele tá muito dentro da Dermativa, e o Celbit tá cada vez mais dentro da Dermativa também, e os dois são extremamente talentosos, são ativos que se eu pudesse pagar pra eles trabalharem nos outros jogos e eu pagar. É que eu não consigo cobrir o salário deles, eles são, ele já ganhou bem já. O Marcos tem um canal do TC lá, do Castro Broida, e o Celbit tem o RPG. Então, é difícil de cobrir, mas eu tento aproveitar o Marcos. O input de uma pessoa que joga o teu jogo com um monte de gente assistindo, eu aprendi muito com o Celbit. Aprendi muito. Pouco tempo que eu trabalhei com ele, que eu trabalho com ele, eu aprendo muito com ele. Ele joga umas coisas, uns insights que, às vezes, a gente ignora, e é um privilégio muito grande poder trabalhar com os dois, assim, eu não queria fazer diferente sem eles, não. E eu acho que isso faz, é aquilo que eu falei da propriedade intelectual, a perspectiva fora do jogo, é funcionar, sabe, de alguma outra ótica, de alguma outra, você expande um pouco o teu... Eu, por mim, só fazia jogo assim, cara. Eu tenho muito medo, por exemplo, o Shield Made foi um jogo que a gente fez interno, e muitas das coisas que a gente acerta nos dois projetos, a gente errou porque faltou uma pessoa desse perfil fora de desenvolvimento de jogo. Então, a gente teve que consertar, adiando o lançamento, vamos relançar o jogo agora, porque coisas que a gente consertou e que não estavam prontas, não estavam do jeito que a gente queria. Então, mas é um jogo que vendeu, vendeu bem, a gente vendeu... É um jogo que não foi igual o Lenda, não foi igual o Ward, mas a gente vai, provavelmente, vai chegar num valor perto deles aí, também. Porque a gente hoje tem uma galera que compra o que a Domativa faz, né? Então, o fato da gente ter uma comunidade sólida dá a gente essa vantagem de que a gente sabe mais ou menos qual é o mínimo que a gente vai conseguir de um projeto. Mas é... Eles hoje estão no pipeline, eles trabalham no software, eles têm acesso ao Git, eles baixam o build. O Marcos faz uma porrada de coisa dentro do Lenda, cutscene, quase todas ele mexeu. O que que tem uma visão cinematográfica das coisas do humor, né? Então, que é da base conteúdo, né? Então, existe uma veia aí. É, e o Celbit, ele tá mexendo muito no level, ele criou uma relação muito próxima do... com Enigmas, né? E ele... e ele... como consumidor disso, ele traz muito input importante pra gente. E fora a história que ele tá escrevendo, é... é... é muito boa. É muito boa. Eu não gosto de RPG, cara, eu tô acompanhando. Então, são pessoas que eu, no caso, eu quero sentir que as pessoas que tão fazendo isso com a Domativa, tenham esse tipo de proximidade. Às vezes que eu vi que isso não ia rolar, eu saí. Porque pra mim, isso ia ser uma dor de cabeça. Eu ia ganhar dinheiro, mas ia ser um dinheiro que, quando o projeto acabar, você ia acabar. Que não é o caso do Lenda, não é o caso do Arden. Então, a minha... mas aí é uma relação que eu gosto de ter com os caras. Com as pessoas. Se eu sinto que ela não vai ter, tem gente que... pode fazer e... pode ser boa, pode ser uma boa também. Mas tem muito cara, velho. Tem muito cara. Tem muito maluco querendo fazer gol. Muito maluco. Cês não tem noção. É só você procurar. Eu falei pra galera, velho. Tem um cara que... mano... É que é difícil citar os caras, sabe? É difícil citar o nome dos caras, porque aí pode ser que comece a aparecer e-mail pro cara. Sabe? Ah, deixa eu fazer teu jogo e tal. Aí a parada vira uma feira de... Ah, não tem a conversa, a negociação, entendeu qual é o trabalho do cara. Porque vira uma relação do tipo... Pô, me empresta teu público aí. Isso é o pior cenário possível que cê pode tirar de uma parada dela. Me empresta teu público aí. É a receita pra dar merda. Então eu prefiro não falar quem é. Sim, sim. Porque acaba indo muito pra galera. Ah, mano. É só procurar, sabe? Começa a consumir esse tipo de conteúdo. Ver quem tá fazendo. Eu, quando eu vi o RPG do Ordem, ele nem tinha tanta gente assistindo. Ele tava começando. Que era o Segredo na Floresta. Teve um antes também que eu tinha visto. E eu falei, cara, isso tá um formato muito foda. Aí eu comecei a acompanhar a história e eu falei, ok. Isso aqui tá um jogo. Aí quando chegou no ápice, que estourou a parada, que deu uns 70 mil na época. Agora eu dá 100, às vezes. Eu olhei e falei, mano, se não fizer agora, não vai ser do mesmo jeito. Vai perder a janela. Aí eu já fui atrás, marquei a reunião, conversei, expliquei pra ele o que ele queria fazer, o que a gente queria fazer. Ele só falou assim, vamos fazer. Eu quero. Eu quero fazer isso aí. Eu não tava pensando em fazer isso agora. Sempre foi um sonho fazer jogo. Quase todo mundo que joga videogame tem um sonho de fazer videogame. Porque, óbvio, né? Então, juntou o útil ao agradável. E ele fez uma live pra gente do Lenda, que, porra, foi uma puta live. Eu vi essa live. Ele nunca pediu. Mano, nunca pedi pra ele jogar o Lenda, velho. Aquela live foi foda-se. E foi o recorde de jogo brasileiro no Twitch, de audiência. Que o Dante quebrou, inclusive. Olha só, que bonito. É, eu mandei mensagem pro maluco do Dante. Falei, cara, tu acha que tu não se ligou que tu é o jogo brasileiro com maior audiência no Twitch da história? Porque ele bateu, acho que, 22 mil pessoas. Eu vi na stream do Alan Zocca, tava com 27. 27, puta. Pô, eu tô atrás do Alan Zocca pra jogar o Lenda já tem um ano, não consigo, cara. É aquilo, cara. Você acha que porque você tem uma porta aberta, que todas estão abertas, não estão. Não consigo falar com o Calango, não consigo falar com o Alan Zocca. Queria muito que ele jogasse o Lenda. Eu acho que o Lenda tem muita cara do Alan Zocca por causa das piadas. Mas não consigo falar com ele. Aí você tem um cara lá que nunca falou com youtuber nenhum e conseguiu. Porque foi de outro approach. Foi de outro approach e falou assim. Dubla meu jogo, participa do meu jogo, seja o conteúdo do meu jogo. E chamou os caras certos, porque as vozes são muito boas. Exato, exato. Sabe? Aí, o que é melhor? É um cara que faz isso ou é um cara que vai atrás de uma pubs que não vai te dar atenção nenhuma? Inscreva-se Exato. 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 Inscreva-se.